Começando o dia pra vocês com o meu escravo particular Desculpa! Obrigado por abrir a porta Você está gentil hoje Três chibatadas a menos Escravo particular me tirando aqui Não dá pra mostrar pra vocês Rodrigo, vou te quebrar Olá, o Jep Bom dia, bebê Opa! Fala, rapaziada! Começaram mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dumb E hoje é dia de correr, sim Pela primeira vez eu vou correr com o carro Já 90% completo Tanto de estética quanto de preparação Não vejo a hora Quero diminuir muito o meu tempo O meu tempo era de... O melhor que eu fiz até hoje foi R$ 9,9 Eu quero cair pra casa do R$ 9,5 É bem baixo Mas eu quero mostrar com esse vídeo pra vocês Como que é o dia a dia Na verdade algumas horas antes do evento Por quê? É muito corrido, cara Essa semana foi só preparando roda Preparando suspensão Troca óleo, troca filtro Não sei o que Blá, blá, blá E agora eu falei Meu, vamos mostrar pra galera Como que é um pouquinho antes da corrida Aí no dia seguinte A gente já posta o vídeo da corrida Então amanhã já vai ter o vídeo da corrida pra vocês Pelo menos algumas delas, né? Porque eu vou correr bastante hoje Se Deus quiser E é isso aí Já deixa aquele likezinho de tetra É, moleque Se inscreve no canal pra gente bater os 100 mil E é isso aí Bora começar os últimos preparativos antes da corrida Que a gente tem meia hora na verdade Pra encontrar os nossos amigos Bora lá Agora uma das partes que mais dói Qualquer... Piloto Amador como eu Não tem dinheiro Abastecer o carro Coloca 70 reais de grid, por favor Não, de grid não De pódio Pódio? 70 pódio? É 70 pódio? Por que que eu coloco pódio? Pódio é muito melhor a gasolina Muito mais pura E todas as gasolinas aqui de São Paulo São uma merda, né? Deixa eu abrir pra ela Todas as gasolinas Do praver do Brasil São uma merda Então eu coloco a pódio pra correr Até porque o carro vai forçar bem mais Não coloco muito Pro carro também não ficar pesado Não faz diferença na minha opinião Num carro, tipo, igual o meu Que não corre pra caralho É... O peso de um tanque cheio E um tanque meio De meio tanque Mas... Na dúvida, né? Vamos garantir Tem meio tanque a menos Eu ganho pelo menos uns 25 quilos a menos do carro Aí depois que eu tirar o Gustavo Eu tiro mais... Pelo menos uns 100 quilos de bosta, né? Tirar a cadeira de roda Tirar a steve Vem tudo ainda mais pra frente Tem que murchar pneu Tem que comprar comida, né? Puta Eu sou magrelo barrigudo, então... Aí, ó Delicinha Deu aí, ó 11 litros Que gostoso, hein? Errou 11 litros Corra, mano Nossa tentação, hein? Aí, ó Vai lá, Ru Pega aí Vai logo Tem gente atrás Pega o recibo aí, caralho Aperta o botão aí Eu vou apanhar do maluco lá Aperta o botão, porra Ó Dedinho Pronto Já te ajudei Pega o recibo Pedra Agora vem a pele Primeira coisa que tu quer ver, caralho Primeira coisa que a gente vai comprar É o refizinho, né? Fica geladinho lá Vai entender? Que lá é 750 graus Na sombra Na sombra Vamos pegar esses pequenos aqui, ó Só que tem essa viadagem sem açúcar Pronto Quanto tem? 6, 12 12, dá 2 latinhas pra cada Eu tô mego A coisa contra lá também Aperto Vamos pegar agora um Que? Um salgadinho Um doce Vê se alguém passa mal E tá bom, né? Porque eu sou pronto Amendoim japonês Sabe por que que é amendoim japonês? Não É porque é bem pequenininho Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Mas eu cheio das piadas Nossa, não, sério Ó Fazendo um ótimo de catratégia Vamos no gostoso mesmo Pega dois desse aqui, ó Pega três Pega três Porque eu já tô boy Tô rico Caralho, mano Estentação assim Vamos comprar um suco de soja pra minha sogra Olha, quer agradar a sogra Legal que tem tranças no mercado Traz aí o carrinho, Rô Olha Tem muita gente que vai responder Isso aí, olha lá Superação aí, ó Cara aí, ó Determinado aí R$70,00 de grid R$70,00 em aperitivos Pra poder passar o dia Agora vamos chorar no carro Agora chegou a hora É murchar os pneus E comprar o gelo Pra ser o que a gente comprou Então, Gu, como a gente tava 15 minutos já atrasado Joga... Joga 13 libras Tá bom Vou correr com 13 hoje E aí eu não compro o gelo lá pra nós Fechou? Beleza Nós vamos Beleza Aqui Agora vamos por Caralho 13 libras E tá indo lá 28 27 Mais um pouquinho 13 Pronto Bora pro outro Pronto, Rodrigo 13 13? Vamos entrar e vambora Que a gente tá atrasado Ó, galera O foto de andar com o pneu É isso, velho O bagulho fica pesado pra caralho E você tem que passar Dois por hora Pra não zoar a roda, mano Porque tá sem ar no pneu, né Mas agora se for falar de tração Aí não tem jeito Beleza, vamos aqui agora Pegar as credenciais É, são dois pilotos? Não, é um piloto só E é youtuber Influencer Prensa Prensa Não me falou pra entrar com tal Já pôr Tá, beleza O seu nome é buscar? É, eu sou Gustavo O Rodrigo tá no carro, tá? Procurando aí Não Chamaram um tanto de coisa, velho Rapado de gente Lotou hoje aqui, velho Mas cadê o nome dele? Se você for filmar a gente Você filma a gente bonita Fica dando aí Não, então Pronto, tá linda aí, ó Pronto, pronto Aí, ó Ó Então eu vou dar pra vocês De... Certo Aqui, vou apoiar vocês Ótimo, por favor Eu já depilei essa parte aí Exatamente pra... Bem cara de coisa Fazendo barulho aí Já, ó Ah, ué O Lucas vai trecer aí também, ó Nem pelo tem essa pilota aí Cozinheiro Cozinheiro não tem pelo Ah, cozinheiro não tem, né Do piloto Você põe nele, por favor, pra mim? Essa é a pulseira da sorte, né Essa é a... Essa é a rainha do evento, velho É a rainha do... É mesmo, né A esposa do padeiro aí, ó Aí, ó Tá dizendo sorte pra nós, hein Ó, que dó do Jetta Tirando Fiesta Olha esse carro que vai correr Opa Nossa, velho Eu posso propor pra eles Mas eles não de ré Show, obrigado, viu Obrigado Aí, ó Pegamos Partiu Bora, toma bem Bom Pra alguma coisa tem que servir Ser cadeirante, né Vamos levar essa porra aqui O carro já tá pronto Fiz um testezinho Deu grip Não o suficiente Mas tá bom Pro carro manco Por favor, é que só tem carro forte Imagina eu correndo com um desse aqui, ó Vou tomar um pau R32 Vamos esperar Chegar uns carros mais manco E aí eu corro Enquanto isso, vamos beber Coca-Cola Tá tendo copa fusta E aí galera Enquanto o Dub Tá ali, ó Arrumando os preparativos Para o carro Arrumando o jetão Estamos aqui, ó Mostrando só uma Breviazinha do que está por vir Pra vocês, hein Se liga só E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom, essa foi a prévia. Joatan, posso pedir um favor? Manda. Vem aqui participar da finalização do vídeo. Opa, vamos aí. Joatan, na frente de todo mundo eu quero te agradecer, porque poucas pessoas que eu conheço na minha vida fazem as coisas tão de coração como você, que você não quer nada em troca, você só quer o bem da pessoa e segue o jogo. Eu faço pelo esporte. E se não for você que faz parte dessa história, não acontece isso. E a área 011 é a lista do Brasil inteiro. Ela vem pra mudar o conceito. Isso, criar uma amizade entre os pilotos. Não tem briga, não tem confusão, não tem nada. É a amizade, a união. Bem pras listas, que é o que vale. E segue a área 011 no Instagram, tá aparecendo pra vocês. É o primeiro link na descrição. Obrigado. Feliz ano novo. Boa festa pra todo mundo. Ano que vem tem mais, tem várias surpresas pro ano que vem. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado.